Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prévio não tarda E o Palmeiras no ar toda partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar, de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós o alviver de inteiro E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prévio não tarda E o Palmeiras no ar toda partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar, de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós o alviver de inteiro E sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Não tem medo Eu quero ficar treinado E sabe ser brasileiro Dol desperation